Oi pessoal, boa tarde. Se a bola tá na área, quem bate o bolão são os nossos craques da crônica esportiva. Seja bem-vindo ao Bola na Área com o nosso amigo Ronaldo Luiz, grande conselheiro notável do Troféu Tele Santana, lateral esquerdo campeoníssimo pelo São Paulo, pela América e por aí vai, né, Ronaldo? Muito obrigado pela sua presença aqui no Bola na Área, meu amigo. Eu que agradeço, Léo, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com certeza, né? E não podia deixar de atender esse pedido tão carinhoso do seu, não. E hoje é dia de coelhão, né? Pois é, rapaz, hoje vai ser complicado, né? E esse aqui, meu amigo, do Jornal Estádio Minas. Aliás, aqui, né? Quem vai apresentar o seu ou não? Não vou te apresentar. Olha quem vai te apresentar. Esse é você? Parabéns. Parabéns, Ivan. De quem estamos falando? É porque é por causa da tocha. Ah, garoto. Aí, Ronaldo. Ele batou demais. Nosso amigo foi o quê? É uma escolha entre milhares? É, eles levam em consideração algumas coisas, né? Um dos aspectos é por causa do tecido atleta. Sim. Foi salão, basquete, futebol de campo. Só isso? É. O outro aspecto é que eu vou para a sétima Olimpíada. Na cobertura pelo Jornal Estádio Minas. Sétima Olimpíada, já, Ivan? E pela cirurgia da retirada do tumor na cabeça, que é a superação. Porque eles querem cada superação também. Aí. Então, nada mais justo do que Ivan Drummond, nosso companheiro do Jornal Estádio Minas, um dos maiores jornalistas esportivos que eu conheço. É porque eu estou grande, eu sou grande gol, né? Vai, então, carregar a tocha olímpica. Como é que vai ser aqui em BH? É aqui em Belo Horizonte, lembro, não sei o local ainda. Existe um pensamento de que fosse em frente ao Mineirinho, porque homenagearia meu pai, que dá o nome ao Mineirinho também. Felipe Drummond, com muita justiça também. Tem essa ideia também de fazer isso. Mas não falaram nada ainda. Onde é, nada. Mas de toda forma... De qualquer forma, uma coisa é certa. Eu estou arrepiando, né? Com a hora de pensar, eu vou chorar. Não tem dúvida, é emocionante. A minha vida toda eu passei vivendo esporte, a minha vida toda eu quis esporte. Eu competi, eu fiz tudo e eu fui a partir de 10 anos rezando para ir para o esporte. Eu consegui ir para o esporte. Olha só que maravilha. É um reconhecimento também por toda a carreira dele, né? É o Cidu Nenhum, um repórter de peso. Não de peso, não no sentido de peso. Da sua importância, né? Para a crônica mineira, né? Parabéns, parabéns. Vamos aí. E antes que você chore, Ivan, eu vou fazer... Não, agora não. Inclusive, eu vou colocar uma câmera na cabeça para mostrar. Legal. Vou mostrar na altura das postas e aqui no Bolanário. Antes que você chore, eu vou fazê-lo rir. Olha, você que tem o sonho da casa própria, meu amigo, sabe qual é a sua parceira, né? A Prodomo Construtora. A Prodomo Construtora é a patrocinadora oficial de realização de sonhos. Então, acione a Prodomo Construtora se você quer ter a sua casa própria e se você quer ter a companhia belíssima e agradável da Gata do Mineiro, patrocinada também pela Prodomo Construtora. São as Gatas do Mineiro, as semifinalistas, Vitória Lack do Tupi, Príncia Vieira do América, Andresa Maia do Cruzeiro, pelo gatadomineiro.com.br. E aí você vota na mais bonita, na mais sensual, na do seu time. Tem também a Micaela Xerigatti do Tombense e também a Larissa do Atlético. Pode falar, pode comentar, Gata do Mineiro. Não, agora ficou o seguinte. Hoje é de Cruzeiro América, a gente é só Cruzeiro América. Pois é, mas como só sei isso semifinalistas, eu não quero ter problema com essas gatas. Ah, tem isso. Tem esse lado. Na segunda-feira, a Brisa e a Andresa do Cruzeiro do América estarão no Alterão Esporte ao Vivo para desafiar a bancada no clássico logo depois do clássico. Vamos ver, né? A gente vai falar do clássico daqui a pouquinho. E, ó, eu quero falar de você, da Multiplicar. É seu veículo protegido, você tranquilo 24 horas. Porque a Multiplicar também é nossa parceira no Gata do Mineiro 2016. E a Multiplicar do nosso amigo Douglas Ribeiro, meu amigo, tem uma novidade para você sensacional. Você não pode perder promoção da Multiplicar, que é a sua seguradora bacana, no Alterão Esporte, segunda-feira, logo depois do Chaves. Meu caro Marcelo, já tem aí aquela imagem da homenagem que a gente precisa fazer na área de hoje? Já está pronta aí, não? Ainda não? Está ok. Então vamos ver aqui o que é a Copa Xavier de Futebol 7 vai acontecer, tem aquela arte aí, vai acontecer hoje à tarde na Arena Neves. É aí a Copa Xavier, não tem aí a arte, gente? Aí, garoto. Hoje, 15 horas na Arena Neves, entrada 1 kg de alimento não perecível. Terceiro lugar, Juventude versus Laranja Mecânica. Esse time deve ser fogo, hein? Esse aí não tem, né? Nem pensar, né? E a decisão, tricolor e tangará na final da Copa Xavier de Futebol 7, que é na Arena Neves. E a presença lá de todo o povo lá, 1 kg de alimento não perecível, é sempre bom ajudar as pessoas, né? Lembra aqui o nosso amigo Willis Emerenciano, lá de Neves. A nossa homenagem hoje vai para um... Pode voltar isso aí. Pode tirar isso. Obrigado. A nossa homenagem hoje vai para um dos maiores cronistas esportivos que esse estado conheceu. Cadê a imagem do nosso amigo Valdir de Castro, que nos deixou essa madrugada em Governador Valadares, aos 82 anos. É, o Valdir era uma figura fantástica. Para mim, duplamente, porque o Valdir era apto de basquete. Eu joguei basquete, era do ginástico. E tem um episódio, uma passagem com ele, inclusive, que nós fomos para... Temos um jogo de ginástica em ciclo militar, no Mackenzie, e ele ia com a capanga. Ele era sobre essa agenda polícia militar e das pessoas mais certinhas que eu já vi na vida. Tudo dele era certinho, tudo dele era correto. Ele bota a capanga de bada-misa. Nós fomos lá e roubamos a capanga. Ou a pita para o ginástica, então nós vamos devolver uma capanga. Aí depois é o episódio da eleição dele como presidente da MCR, que eu ajudei. Fiz questão de ajudar, achava a pessoa certa, por um momento, e foi. Mostrou isso, conseguiu sanear a MCR direito e pronto. É isso aí. Valdir de Castro, que faleceu então aos 82 anos em Governador Valadares, vítima de câncer de próstata, será sepultado amanhã no Parque Renascer aqui em Belo Horizonte. Então, os amigos, os fãs, porque ele era um comentarista bacana, né? Tinha uma voz firme e tal, e muita inteligência nos comentários. Valdir, esse bola na área de hoje é em sua homenagem. A gente vai voltar daqui a pouquinho com o Ivan Drummond, o repórter da Tocha, e o Ronaldo Luiz, grande campeão, com tudo sobre a semifinal do Campeonato Mineiro. Fica aí, bola na área, já volta já. Estamos de volta com o Bola na Área, com os nossos amigos Ivan Drummond e Ronaldo Luiz, agora mergulhando no noticiário da semifinal. O Cruzeiro, em clima quente na Toca da Raposa, se preparou assim. Um time líder e invicto. Melhor defesa e segundo melhor ataque. As redes foram balançadas 18 vezes até aqui. Mas o que chama a atenção é que os gols marcados foram feitos por 11 jogadores diferentes. Quando a gente tinha no passado, nós não conseguimos ser campeão, né? Todo time que é campeão tem sempre 5, 4 que fazem gol, né? Eu prefiro assim, eu prefiro que um time que tenha 5, que 5 jogadores que sabem fazer gol do que um só. De todos esses gols, somente 5 foram feitos por atacantes. 3 de Rafael Silva e 2 de Douglas Coutinho. A defesa, além de não tomar gol, vem fazendo também. E os meio-campistas? Ah, esses aproveitaram as chances. Marcaram 10 vezes. O time de David deve entrar em campo hoje querendo mais. Aí fica a pergunta, se houver gol, quem que vai marcar nesse clássico, David? Se o Fábio for para a área, também eu vou torcer para ele. Pois é, não tem um artilheiro, tem vários. Eu acho que o Cruzeiro está aquém do que era antes. Mas tem uma situação, mamãe, que pode mudar. Eu acho que a volta do seu William jogar, muda um bocado de coisa. Aqui o Carlos Silva está aqui no arroba Leopoldoé, perguntando o seguinte, vou transferir a pergunta para você, Ronald Luiz. Cruzeiro, muitas vezes que joga com vantagem, tropeça, diz aqui o Carlos Silva. Ele acha que hoje vai partir para cima ou é jogar no contra-ataque no campo adversário, no caso, com independência, com a arbitragem de Igor Benevenuto? É, eu acho que isso é relativo, né, Léo? Porque o Cruzeiro hoje, eu falo que o Cruzeiro hoje é o favorito para o clássico de hoje, sem dúvida nenhuma. Acho que ao longo do campeonato o Cruzeiro pode não ter mostrado um grande futebol, mas terminou aí essa primeira fase na primeira colocação. Então o Cruzeiro sai na frente, não acredito que o David vai retrancar o seu time. Eu acho que ele vai continuar com a mesma formação. E o Cruzeiro hoje tem essa vantagem, ele pode jogar por quatro empates para ser campeão mineiro. Então é uma grande vantagem no futebol. Agora, é aquela história, né? O América não está morto, não. É verdade. Bom, vou chamar aqui a imagem. A gente tem algum momento seguinte ao entreveiro entre Mike e Ariel Cabral. Ronaldo Luiz, ex-jogador, Ivan Drummond, experiente em coberturas, acha o quê desse tipo de entreveiro no rachão? É o cara que não quer perder de jeito nenhum? Ou tem alguma coisa aí a mais num conflito entre jogadores, um bate-boca e empurra-empurra? Olha, eu já participei de vários rachões. E sem dúvida nenhuma, a gente não quer perder, não. Porque na concentração, uns um ano com o outro, aí entra o juiz, dá uma ajudinha para um para o outro, é um negócio complicado. Na época que eu jogava, quem me ensinou muito foi o Strick. Ah, meu Deus. Que me ensinou um negócio fundamental que eu carrego até hoje. Quem bate primeiro é que manda. E quando tinha rachão, esses negócios todos, era do Vila, do Cláudio de Arnaldo, depois tinha um T-Bateiro e o outro. Não tem nem esse negócio, não. E todo mundo sabia que eu não aliviava, não. Qualquer lugar, qualquer time faz assim. O rachão é para rachar, meu irmão. Você não alivia, não. Não. Mas aí, depois tudo foi contornado, obviamente, né? O que fica, o certo é o seguinte, o que acontece dentro do campo, fica dentro do campo, não é? Mas às vezes também é até brincadeira essas discussões. Quem está de fora parece que é uma coisa complicada, mas às vezes é até brincadeira de campo, isso acontece muito. Tá certo. E o América na semifinal, como disse o Ronaldo Luiz, está morto, não. O Givanildo faz mistério, vocês vão ver no final dessa reportagem, que ele pode preparar uma arma secreta. A ordem no coelho é fazer prevalecer o fator campo para mudar a vantagem. Se eles não perderam no campeonato, a gente também não perdeu dentro de independência. E o primeiro jogo, o manda é nosso. Então é fazer uma boa partida e conquistar os três pontos. Para furar a zaga mais fechada da competição, Givanildo comandou durante a semana um treino secreto. É clima de mistério, mas sem tantas surpresas. Eu não posso dizer que são surpresas, né? Alguma coisa a gente vai mexer. Até porque nós tivemos o último jogo daquela maneira. Até porque também nós estamos numa semifinal. Não é mais uma sequência. E a equipe deve ir com um trio de zagueiros. Swellington, Alisson e Adalberto. Borges pode ser opção no ataque. Ao lado de Osman, artilheiro da equipe na competição. Espero ajudar muito ele. Ele também ajuda muito eu, que é um ótimo jogador. Quem também deve reforçar o time no clássico de daqui a pouco é o jovem Mateuzinho, que retorna ao time após passar a semana na seleção sub-20 na Granja Comari. Embora ele não tenha treinado, né? Ele não foi nem para o jogo passado, porque já viajou no domingo. Daí eu vou ver se ele começa jogando ou não. Aí o Giva fazendo mistério se o Mateuzinho joga ou não, se o Borges é banco ou não, com vocês. Eu acho que eu, se o Mateuzinho pudesse jogar, eu escalaria. Eu acho que esse clássico é um clássico talvez mais complicado em termos de vantagem de um gol para o outro. Os dois times vêm em uma fase que, para mim, não interessa se o Cruzeiro está invicto ainda. O negócio todo do Cruzeiro está em formação. E o América já é um time também que teve que reformular tudo e está em formação de novo. Nunca tiveram tão paridos os dois. A entrada do Mateuzinho seria, assim, de nenhuma atração a mais. Esse menino realmente está merecendo a titularidade no América. As partidas que ele entrou foram muito bem. Agora, o Borges, eu creio que é uma arma secreta. Parece que é tão pouquinho avantajado no peso, não parece. Não parece. Mas é um jogador experiente e pode ajudar muito o América nesse clássico aí complicado. É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Atlético, que está embarcando daqui a pouquinho para a Pato de Minas. Vai falar também de uma situação que está causando um furor na torcida atleticana, que é o novo estádio, o futuro estádio do Atlético, daqui a pouquinho. Todas essas informações você encontra no superesporte.com.br. E você vai, claro, acompanhar o superesporte.com.br em todo o noticiário desta semifinal do Campeonato Mineiro, né? Supersport.com.br. O pessoal manda bem demais nas informações lá. É do Portal Uai. Já assinou, meu amigo? A partir de R$ 0,99 por mês, você tem o super conteúdo do Portal Uai, do AM Digital, Proteção Contra Vírus, Espanha e muitas outras vantagens. 0, 3, 1, 0, 800, 5,000. 3, 1, 0, 800, 5,000. Você assina o Portal Uai. Bom, vamos falar agora da promoção que o América continua fazendo hoje, dia do jogo, né? Para levar as famílias, para levar os torcedores do América. O América, então, estica a promoção. Você tem aí o sócio Onda Verde, pode levar até quatro convidados, Ronaldo Luiz, comprando ingressos a R$ 20,00. É para encher ali os setores Pitangui, Portão 3 e América Jovem, Portão 6. A presença da torcida é extremamente importante. O Cruzeiro leva a torcida em qualquer lugar que ele vai. Agora o América, o torcedor americano precisa abraçar o time. Jogar sem torcida é complicado. É uma motivação a mais quando a casa está cheia. E convocar aí realmente os torcedores do América para que possam lotar ali o Independência e quem sabe sair com a primeira vitória. E sair na frente do Cruzeiro. Então você ainda pode comprar o seu ingresso aí, você da Onda Verde. Foram, até ontem, a gente estava noticiando cerca de 780 ingressos apenas vendidos para o lado cruzeirense, Ivan. Só? Foi só taxando o custo. Caro. Isso eu acho também que estava caro. Se fosse na lei antiga, que tinha que ser 1% do salário mínimo, você teria o ingresso a R$ 8,00. Agora 100, 130, 140, 180 é muito caro. É muita coisa. Pode metade do salário mínimo. Pelo amor de Deus. Você vai trabalhar para ver jogo. Pelo amor de Deus. É muito complicado. Bom, voltando para cá, ó. Feliz dos cerca de 11.553 que ligaram para o Alteroso Esporte ontem e foram sorteados no ingresso. Ó, o Manuel Jeremias, o Marcelo da Silva do Dom Silveiro, o Jeremias é do Jardim Alvorada, Walter Santos, moto do Santa Tereza, Tiago de Freitas do Santa Efigênia. E esse aqui é mais sortudo de todos, sabe por quê? Foram quase 5 mil ligações para a camisa. O Claudio das Dores, Xavier do bairro Pindorama, né? Ganhou a camisa, eu acho que tem uma surpresa aí dentro, Claudio. O que tem aí dentro? Tem o ingresso, né, para o jogo. E aí, a camisa? Vou lá hoje prestigiar, né? Você é americano? Não, sou cruzeirense. Aí, Ronaldo. É americano, né? Todo cruzeirense é americano. Por que você ligou para a Gagá Mismané, que é o meu? Bom, primeiro, como você comentou, o ingresso está muito caro para a torcida do Cruzeiro. E segundo, que é a minha esposa que me incentivou, né? Um beijo para ela, que ela está em casa agora acompanhando. É a arenita, né? A nitinha. E está a turma toda torcendo aí. E nós vamos lá prestigiar, sim. Vai com essa camisa ou com a U? Vou com essa camisa. Aí, Ronaldo. E vou assistir o jogo junto à torcida do América. É americano. Todo atleticano é americano. Eu falei um dia que o América é o time de maior torcida do Minas Gerais. Eles não acreditam. Não, e como eu disse, a torcida do Cruzeiro hoje, o Cruzeiro leva o título de time do povo, né? Se for lá, na verdade, o América seria merecedor, porque todas as luzes do Sino torcem para o América, como diz o Ronaldo. Todo inteligente faz isso. Então, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que o América possa se inspirar na cor dessa camisa, né? Lembrando a laranja mecânica. É. De repente, quem sabe hoje. Tá certo. Vamos ver, então, como o Atlético está mudado para esse jogo em Passo de Minas. Léo Silva está de volta. Depois da suspensão, o capitão e os companheiros se fortalecem para enfrentar a URT. São jogos decisivos, onde a gente não pode errar, né? E inconscientemente, o grau de concentração, o foco, ele passa por um nível acima, para que a gente não erre, não cometa erros bobos, né? Para que a gente possa se manter ali o mais próximo possível do erro zero, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Na primeira fase, o Atlético foi derrotado pela URT em Patos de Minas. Nos treinos da semana, Diego Aguirre preparou o time e tem nas mãos estratégias para vencer no estádio do Mamoré. Tentar jogar sem desculpa nenhuma. Não tem campo ruim, não tem calor, não tem nada que seja uma desculpa para não poder fazer um bom jogo, porque nós temos que jogar bem e tentar ganhar. Gostei dessa do Aguirre, que não tem esse negócio de estádio, de campo ruim, né? Tem que jogar. Ah, é lógico. Você tem que... Lambaria é feita para pescar, não é? É, sem dúvida. Você tem que jogar em qualquer lugar. Não tem esse negócio, não. Qualquer campo você tem que jogar. E quem quer ser campeão não pode ler esse jogo. Não tem que jogar, não. Tem que chegar e ganhar. Nessa URT... Roda aí as imagens. A URT se preparou também fazendo rachão, mas sem briga, lá no campo do Zama Marcião. Zama Marcião. O jogo não vai ser aí, não. Nenhum time treinou, nenhum atlético, nem a URT treinava no estádio do jogo, que é o estádio do Mamoré. Esse Mamoré pode surpreender, assim como foi o RD? Olha, o Ademir Fonseca... Ó, o RD, claro. O Ademir Fonseca, o treinador, ele está fazendo um mistério com relação ao ataque. Ele treinou o time inteiro usando duas duplas, revezando entre três jogadores. O Kelvin, Balutelli e Marcelo. Ele revezou entre os três. E ele só vai anunciar quais dois jogadores, vamos amanhã. Quer dizer, o Balutelli não é aquele que nós conhecemos, que foi do Vila da América. O Kelvin vem fazendo um bom campeonato. É verdade. É o que eu quero dizer? E é bom o Atlético também ficar esperto, porque a URT não está morta, não. Ela aprovou no campeonato. Provou no interior. Tanto é que ela veio subindo no final. Verdade. Por falar em estádio, olha só, a revelação da futura arena do Atlético está causando um furor na torcida atleticana. Vamos voltar com o Cucu. Colocar a nossa massa de apaixonados que o futuro vai cantar de galo. E mais do que um estádio, o que vamos construir é um grande complexo de esporte e entretenimento, equiparável aos mais modernos do mundo. Uma imponente arena multiuso totalmente atleticana e gerenciada por atleticanos, fazendo com que a de mais avançada em tecnologia e arquitetura jogue sempre a favor do galo e leve nosso time cada vez mais às vitórias, aos títulos e à glória. A localização na região noroeste de Belo Horizonte foi escolhida a dedo. O local é servido por duas estações do metrô e três grandes eixos viários, a Via Expressa, a BR-040 e o Anel Rodoviário. É aqui que vamos deixar a massa atleticana como nunca, na cara do gol. O nosso gigante vai ter uma altura equivalente a um prédio de 11 andares e será um ensurdecedor caldeirão, onde um coro de 50 mil vozes vai enturar o nosso mantra sagrado e nos levar a novas e grandes... E aí, o projeto está arrojado, 500 bilhões de reais, hein? É. Projeto maravilhoso e se o seu atlete conseguir isso vai ser complicado para ganhar do gado. É, eu só não gosto da localização do lugar, né? É, né? Para ir longe. Longe? É, fora de mão. Agora levar longe o salão Wallace e Eder, né? É, foram para o Taubatéia, já se esperaram pelo seguinte, o Cruzeiro tinha quatro jogadores com sete pontos. Perdeu, tinha que abrir mão de um.